Rapaziada, não é pra tirar no menor não, mano. O menor tá na resinha aí. Demorou um spark, ele vai brotar aí de novo com o camelo. Não é pra desmaiar ninguém não. Relaxa. Eu falei pro ML, pro ML. Tô emocionado falando na rádio aí. Mandei ele ficar suave. Ele, ah, o cara apontou arma. Vou matar aqui, não sei o que. Não, mano. Relaxa. Olha aí. Qual que é seu passaporte aí pra gente mandar um dinheiro? Hum, calma aí. Um nove nove dois. Você devia ter falado pra aquela dona lá que a gente tá casado. Comprometido. Ai, meu Deus. Vou ver, cara. Sobre... Tem mais de 10 milhão lá no baú, tá ligado? Então, mano, tem que clavar essa moeda no... Os caras salavam 40%. Então, não tem... Oxi. Ih, caramba. Entendeu? Eita. É a Turquia, meu. Ai, meu Deus do céu. Tem como me entrar pra Turquia, Marquita, na Turquia? Aham, entra na filó, lá no hospital, parceiro. Clínica psiquiátrica. Quem, quem falou isso? Qual é essa moça? Quer? Não, foi a minha vó. Quem é tu aí, Sef? Quem é tu aí, rapaz? Marcos, porra, eu vou fazer aqui na barra. O que que tu precisa? Boa, né? Eu peguei já. É eu? Quem que é esse maluco aí? Sei lá. Ai, Fã. Pelo amor de Deus. Sai, Fã. Oxi. Calma aí, Pepe. Não sabe nem quem é o cara. Esse cara de cara é igual... Caramba. Ele tá... Nossa. Fica amarelando, Marola. Marola, hein. Você tá com o problema aí debaixo do carro, moça? Sim, tô parecendo a sua mãe agora. Tá amoneta, tá amoneta, moça. Quem é o BK? Quem que 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 é o BK? Eu tô igual a BK? Meu sonho é ser da Torquia, mano. Eu faço o que eu quiser. Faz mesmo? Faz mesmo? Faz mesmo? Faz mesmo? Dá uma Ferrari, então. Dá uma Ferrari, então. Se tu é bravo, dá uma Ferrari. Dá uma Ferrari. Pera aí, deixa eu concentrar. E daí? Tá bem aí. Ai, Calica. Nossa, gostei. Tem um R34 também, um R34. Eu vou cobrar. É a Torquia, meu. Não esquece. Vai me deixar mesmo com esse carro aqui? Marquito, Marquito, na Torquia. Gostei, gostei. Vou falar contigo depois. Demorou? A última vez que eu recebi um bagulho aí, o cara falou que a hora que falasse jabutinho ia ter que fazer uma missão pra ele. Então, apitado, viu? Nós vai fazer um teste contigo. Demorou? Nós vai fazer um teste. Demorou? Demorou? Olha, a Petrícia tá... Agora tá certo. Agora a Petrícia tá certo. Agora tá certo. Brincadeira. Bom saber, viu, GG? Tá tem então, né, Marquito? Posso ficar com esse carro aqui mesmo, né? Deixa eu dar uma tunada pra tu ficar agora. Ó, tu ainda vai tunar. Ai, Calica. Ah, a Torquia merece, né, mano? Ah, é a Torquia. É isso, é isso. Cuidado, viu? Esse cara do Marquito aí. Ah, ela já... Que coisa que a Torquia usa? Vermelho, vermelho. Bota aí no red. FB 0606. FB 0606. O vermelhão foda. É o PH, né? Pode ir. Ela sabe até o código do vermelho, mano. Ah, porque é o vermelhão. Aí. É isso? Bota na secundária também, pra ficar surrede. Tá secundária amarela, eu acho. Não, tá branco. FB 0606. Deixa eu ver quem é que é pra colocar pra você aqui, ó. Te dei um cacá? Tá na minha mão aqui, filho. Tô porrendo. Caraca, meu irmão. Ai, Calica. Hã? Quem está? Ai, nossa. Você não vai esquecer. Qualquer meu nome é? Não, Marquito, Marquito. 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 Pelo amor de Deus, não esquece de tu não, mano. Deixa eu mexer no motor. Deixa eu mexer no motor, deixa eu mexer no motor pra você. Caraca, fiz a boa, hein, Marquito. Ave Maria. Nossa, Marquito, você é quente, hein, Marquito. Ai. Nossa, que pé. Deixa eu lá pedir um apete pra ele. Ô, Marquito, ô, Marquito. Ai. Marquito, te falar um bagulho. Eu tô com, entendeu? Eu comprei uma tinta, tá ligado? Aí, Marquito, mas vai ter que conversar legal aqui, mano. Pra uma Five Seven, pegou a visão, Marquito? E eu nunca vi ela. Nossa, gente. E eu nunca vi a arma, entendeu? Você tá na minha maldade? Qual foi, cuzão? Podia fazer a boa, né? Tá na minha maldade? Uma Five Seven. Eu te dou aí, ó, quatro HK por uma Five Seven. O que que tu acha? Mas não tem nem uma pistola, hein? Não, a gente tem mais esse HK, entendeu? Ah, vem cá. É a Turquia, Marquito. É a Turquia, pô. Mas nós... Não, não, não. Calma aí, calma. Não, Marquito. Não, cara. Ah, Marquito. Só os isqueiros. Ai, deixa o Gigi aqui. O Guito ficou desse jeito, Gugu. Então, Marquito, tá me gastando. Meu Deus, Gigi. Preparado da Games. Coitado, vai pagar um dia de piloto. Ah, não, cara, eu vou criar um PTzinho, não. Meu Deus, eu tô marcado. Mamou, bora. Ah, não, cara, que ódio, cara. Eu só queria um PT, cara. Eu jurei que a gente ia ficar com aquela Ferrari. Eu também achei que nós ia... Perdeu? Eu perdi a HK. Mamou. É bom que ele dá uma Five depois. Depois ele dá uma Five pra nós, bora. Será? Será? Não, não, é o contrário. E aí, Marquito? O meu tinha Fivezinha, só uma. Calma aí, calma aí, calma aí. Nossa, uma Fivez. God, Marquito, uma Fivez, vai. Marquito, mas precisa morar numa comunidade também, Marquito. Mas tá morando lá, debaixo da ponte. Eu não preciso nem de munição. Eu só quero uma Fivezinha, tá ligado? Aí, ó, tu já levou a desse menor. Se tu quiser levar dos outros dois aqui também, então de PT. Leva de todo mundo aí, tá sucesso. É que ele quer ver um negócio, Marquito. Ele quer ver se ela é bonita, se a Fivezinha dele é bonita ou não, entendeu, Marquito? Ó, já que vocês estão como zoados mesmo. É só pra ver só, tá ligado? Eu não vou usar ela com ninguém, nem preciso de munição. Só queria PTzinho, entendeu? Não sei como é que é. Sabe como é que é, né? Deixa eu ver. Marquito, se você não quiser dar pra ele, eu peço pra você uma PT. Nossa, muito gode, Marquito. Gostoso. Você não tá com dinheiro aí, não, né? Ai, Calico. Nossa, Marquito. Nossa, Marquito. Caralho, ficou da hora essa aí. Ficou da hora, né? Mas faltam os ataques, né? Xixi, não, depois eu não consigo os ataques. Caralho, peixe estendido. Caraca, Marquito. Aí, Godinho, Marquito, se deixar humilde, não preciso nem de munição. Pode deixar? Ai, tarulho. Marquito, me dá um abraço. Me dá um abraço, cara. Me dá um abraço. Na moral. Perdi a HK, Marquito. Marquito, tem como só você me levar lá pro FIER, né? Me dá um abraço aí, Marquito. Nossa, obrigado, Marquito. Beijinhos, viu? Muito obrigado. É a Torquia. Você já tá nela, viu? Bora. Caraca, Gugu. Será que ele vai me deixar com ela mesmo? Não vai, mano. Não pode usar, não. Não, não vou usar, mano. Só quero ter só, tá ligado? Qualquer coisa, eu vim buscar o Marcos aqui. Nossa, Gugu. Mano, eu vou fazer a boa do Zatati agora, que eu acho que é de boa, tá ligado? Não, os caras não vendem pra quem é de pista. Não, mas, tipo, mano, é desenrolar, tá ligado? O pai tem papo, você tá ligado? É, ela que apareceu o Tomarquito aí, né? O Tomarquito, eu peço, tá ligado? Já tem... Mano, eu não preciso nem da munição, eu não quero usar, tá ligado? Eu só quero, pô, usufruir. Achei que era usufruir. Usufruir, é isso, mano. Eu só quero, pô, 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 pô.